Sara Barone, tá Com vocês, eu sou teu fã cara Max do Corio Aleluia Pato Senhor irmãos Diga graças a Deus Olha pro vizinho mais cheiroso que tá do seu lado Fala pra ele assim, tá preparado? Fala pra ele, tem certeza? Fala pra ele assim, um oleiro Quer encher o teu vaso nessa madrugada Você crê nisso? Aleluia, pastor Renan Muito obrigado a todos Joel, o chefe tá ali Tamo junto Vamos lá, São Menor Varão de guerra Acabou de chegar Varão de guerra Já chegou nesse lugar Com veste na mão Para te tocar Azeite da glória O que? A tua benção Acabou de chegar Ataviado Azeite puro para renovar Com veste de guerra Ele é Jeová A tua benção A tua benção Ataviado Aceite O que? Quero ouvir Só o som nesse limite Vamos lá Vem Vamos lá Vem 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 Mas ele vai Mas ele vai Isso é povo raiz E se você morou, Essa é a noite da nossa vitória, E vem, 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 E se você morou, Quem sabe canta Jesus, Jesus, Cafadeiro do céu, Maril do Jesus, Cafadeiro do céu, Ele venceu, Ele venceu, E o que? E as nações, Toca, Toca, Eu quero ouvir você, Declare pra ele, Rei dos ex, Ai, eu vou dar lugar, hein? Rei dos ex, Ai, olha, mergulha nessas águas, deixa as águas te mover, Do movimento que é movimento, Olha os vasos, Essas águas, deixa as águas te mover, Varão do movimento que é movimento a você, As águas de Deus vão se agitar, Porque o varão do movimento já chegou nesse lugar, As águas de Deus, Eu vou começar, vão lá, O break, E cada glória que tu dara é um demônio que cai, E cada glória que tu dara é um demônio que desce, Olha os V sexy, Pegou aqui, dissectikulufi. E cada glória que tu dara é um demônio que cai, Cada glória que tu dara é um demônio tem um demônio que cai, Olha os v masters de pum, Olha os vлонos, Olha os vrsxdallansandy Alivás, 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 Alivás E cada glória que tu darei assim Che, 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 che Meu Deus do céu Quando o Moisés se viu Me antigo no mar vermelho Falou Jeová Ai, ai, ai Evente a tua mão aí, meu filho E papai te diz assim A hora é pra A hora, meu Deus A hora, canta o céu sem limite A hora é pra marchar A hora é pra marchar E não pra recuar Tem um varão de fogo do teu lado Tem um varão de fogo do teu lado Tem um varão de fogo Esse lugar já virou um campo de matéria Quem é matizado já pode falar no dialeto do céu Eu quero ver O black e o marquinho E cada glória que tu darei o renovo que desce Cada glória que tu darei o renovo que desce Cada glória que tu... Vai pegar aqui na frente, ó Cada glória que tu darei esse guerreiro desce Cada glória que tu darei esse guerreiro... Aqui, ó E cada glória que tu dá... Pegou aqui, ó Pegou o varão aqui, ó Passou o varão aqui, ó Eu tô entendendo, Jeová Eu vou entregar, pastor Renan Eita, o braque Nessa vigília eu vou cortar Esse laço aqui nesse lugar Enquanto tu adora eu vou abençoar Depois dessa vigília Enquanto tu adora eu vou fechar a cova Enquanto tu adora Deus vai começar a combinar os vasos nessa terra Papai falou que tem vaso de guerra aqui Eu quero ver quem tem, eu quero ver quem tem Eu quero ver quem tem Começa a glorificar, eu quero ver quem tem Quer ver? Quer ver? Um braque! Levanta as duas mãozinhas assim agora Bem baixinho Fala pra esse irmão que tá do seu lado, meu irmão Fala bem forte, meu irmão Isso Fala pra ele assim, vai ser agora Que o varão Vai cortar o laço Fala pra alguém da tua casa Baixinho Segura na mão dele aí agora Pegue na mão desse crente aí Isso Mas pegue na mão de um crente ligado Fecha o corredor aí na galeria também Atravésse a faixa de gaza Isso Joga a mãozinha dele assim até o oitavo andar Levanta a mãozinha dele Já tem vaso guerriano ali atrás, meu irmão Eu te convido A levantar o pé direito e esquerdo Isso é só pra quem tem raiva do diabo, hein? Começa a pisar nessa terra Porque o olheiro já desceu aqui pra movimentar os vasos Aqui, ó Tem vaso ligado aqui na lateral direita Aqui na frente já tá pegando fogo, ó Tchim, 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 tchim Olha lá na galeria Essa peleja tá debaixo do teu pé O livramento tá debaixo do... Eu tô falando Esse demônio aí, meu filho Pisa nessa terra com Jesus de Nazaré Essa peleja tá debaixo do teu pé Esse cabeta tá debaixo do teu pé Só quem tem raiva do diabo Tira o pé pro chão Pisa na cabeça Pisa na cabeça Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Xá, 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 xá Pisa na cabeça Na chão, pisa na cabeça Semana toda ela tentou Tira o pé pro chão Aí, minha filha Pisa na cabeça Na chão, pisa na cabeça Na chão, pisa na cabeça O farão do renovo Já passou ali no meio De... Segui! Só quem tem raiva do diabo, vai! Tem um guerreiro aqui Passou desinterrode, passou desinterrode, eu tô falando Olha aí, bosta, Felipe Music Tchê, 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 tchê O farão tá na terra Olha lá os braços na faixa Tchê, 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 tchê O farão tá na terra Ei! Ei! Caramba, cheio da arai Tchê, 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 tchê Eu já vou encerrar baixinho Olha pra cá Eu sei que tá cheio demais Mas cê vai virar de frente pra alguém aí agora No meio dessa multidão Fica de frente pra alguém aí Rápido e ligeiro Isso Procura um vaso ligado aí agora Você vai virar de frente pra ele Isso Ali na galeria já tem gente virando de frente Fica de frente pra alguém aí Bem baixinho Bem baixinho Levanta a mão Mêsse em mão assim Mais alto que você puder Isso Jesus me disse aqui agora Isso Que tem Vem caído Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vira de frente pra alguém Ninguém sozinho Vira de frente pra ele Isso Isso Levanta a mão Mêsse em mão Mais alto que você puder Isso é só pra quem tem raiva do diabo Olha lá o guerreiro passando ali Deus vai renovar essa juventude dessa casa agora Vai pegar aqui na lateral esquerda aqui Se tu se ligar esse varão vai passar aí Olha lá eu tô falando Passou a legenda Passou a legenda Eu tô falando aí Pega a flor da casa Ai Ai Bah não vai desfazer Bah não vai desfazer É só Ai Bah não desceu Bah não desceu Parão, 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 parão Desceu pra terra Ah, chama Eita Olha aí, meu filho Olha aí, meu filho Tem que tá ligado pra baixo A pegou aqui, ó Che, che, che Che, 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 che Che, 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 che Tem vaso ligado Querabim, vamos lá Alvi Anjos, arcanjos e querubim Alvi Alvi O quê? Também viu o serafim, eu vi O varão pelejando na terra Ele tá aqui, pastor Bruno Cordeiro Anjos, arcanjos e querubim Quero ver quem vai ver esse varão Quem pode ver? Quem pode ver? Aqui não, dá, ó Que, che, 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 che Desfaz aí meu filho Desfaz esse trabalho Desfaz esse trabalho Desfaz esse trabalho Desfaz esse trabalho Só quem é de guerra Continua agora, vai Segura Aê, 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 aê 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 Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Eu vou encerrar, baixinho, joga a mãozinha assim pro céu agora Meu Deus, que presença é essa? Pega toda a fúria do diabo contra a tua casa aí agora, pega aí Pega ligado Eu aprendi lá no Ceará Que quem tá do lado do diabo fica de boca fechada Mas quem tem raiva do capeta abre a boca e dá glória Enquanto você tá tendo glória, esse guerreiro tá entrando lá na tua casa agora Olha lá Tem um irmão pulando lá atrás, ó O varão vai renovar os vasos todinho nessa casa aqui agora Pega aí Levanta a mãozinha assim pro céu, baixinho Aí na galeria também, bem baixinho Pega comigo aí agora assim, toda a fúria Toda a afronta Fala pra esse vizinho que tá do seu lado Tá preparado? Fala pra ele Fala com o voz de crente Fala, tá preparado? Fala pra ele, tem certeza Fala, o oleiro Vai encher o teu vaso Fala, em a mais pro cima Vai cortar o laço Levanta a mãozinha assim Isso, aí na galeria também Ah, nos vasos ligado Eu vou contar de um até três Isso é só pra quem tem raiva do diabo, hein? Isso, vamos lá, Marquinho Pega aí agora toda a fúria Quando eu disser três Tu tá na unção sem limite, meu filho Você vai jogar no chão E aí, Marcos do Corinho O que é que eu vou fazer? Depois que você jogar no chão Você vai pisar sete vezes em cima Na cabeça dessa serpente Quero ver quem é de verdade agora, hein? Quando eu disser três Ah, papai O guerreiro vai renovar os vasos Todinho dessa casa aqui agora Essa fúria contra a tua família Esse laço preparado contra o teu filho aí agora Eita! Eu tô sentindo a graça do oleiro aqui Isso aqui é mistério de mata É mistério de monte Quando eu disser três Tu vai jogar no chão Quem tem autoridade É pra pular sete vezes em cima Na cabeça dessa serpente Papai me disse aqui agora Que esse lugar já virou um campo de batalha E ele vai te dar armaduras Pra tu derrotar esse demônio aí agora Vamos lá? Levanta tua mão assim Vamos lá, Amanda Vamos lá, meu filho Um Tem milagre no teu lar Quero ver quem é de guerra Dois Pessoal no grande vai cair por terra Vai cair, pastor E dois e meio Ele visita tua casa Eu quero ver quem é de guerra agora Vamos lá, minha amiga Um Paz Paz Joga no chão A semana dada Olha lá Olha lá Olha o braço Olha o braço Olha lá Pegou 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 Tchá 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 Semana toda Redonte a tribo O guerreiro na terra O guerreiro na terra O guerreiro na terra Segura, eu vou encerrar agora Cavou-se, cavou-se a batalha na terra e no céu O demônio guerreia contemando Olha lá, Brasil, a batalha travada já vai Vai, 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 vai O demônio guerreia contemando Manoel, Manoel, Manoel A batalha travada Aqui na minha vida Desfaz trabalho na marcha Desfaz Desfaz Eu tenho que entregar Vem cá, pastor Felipe Music Corre aqui Cadê o Ivo? Vem cá, JP, vem cá Isso aqui é mistério, vem cá, Gustavo Quer ver? Que o papai tá aqui nessa terra Estende as suas mãos pra igreja agora Tá vendo aqueles vasos marchando ali atrás? É papai dizendo que por causa dessa vigília Ele acabou de entrar numa guerra agora Eu não vou falar nada Esse guerreiro vai tocar nos vasos Já tá recebendo aqui Ali na galeria, passou Passou, 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 desenterrou Passou, desenterrou, eu tô falando Já tá, passou, passou, passou O guerreiro passou, o guerreiro passou O guerreiro passou, o guerreiro passou Aqui na outra hora, Igor O guerreiro passou, o guerreiro passou O guerreiro passou, o guerreiro passou O guerreiro passou O guerreiro passou O branco Aceita Ah!